Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Nós estamos chegando agora na loja Baby Park. Eu sempre venho nessa loja quando eu preciso de alguma coisa. Eu sempre falo pra vocês que eu amo. E hoje nós viemos aqui pra comprar um carrinho de bebê que dá pra viajar em avião. Porque nós estamos planejando uma viagem com a Olivia. Não é pro Brasil esse ano, mas ano que vem a gente vai. Nós acabamos de fazer o passaporte da Olivia também. Nós saímos da prefeitura. Ontem a gente foi pra tirar a foto dela e hoje a gente deu entrada no passaporte. Então eu vou mantendo vocês informados sobre aonde nós vamos. Então nós vamos agora ver se a gente acha esse carrinho bem legal. Que dá pra dobrar e ficar bem pequenininho. E aí a gente queria olhar um maior com mais espaço pra Olivia ficar mais confortável. Todo esse espaço aqui é de bebê conforto. Muitas opções, fica até difícil. Mas tem essa marca Maxi Cosi aqui. Esse não é? Cadê? Ah, essa marca Maxi Cosi é muito popular aqui. Eu vejo muitas pessoas usando esse. E olha, ele é mais espaçoso. Então a gente queria olhar um mais ou menos assim. Esse tá R$179, mas queria um preço bom também. Olha esse, tanto que é caro. R$269. Essa área de alimentação aqui dessa loja é incrível. É muito bonito. É muito confortável aqui. Eu adoro. Nossa comida chegou. E olha, nós pedimos kipsatê, saladinha e batatas fritas. Temos uma bebê de barriga cheia. Que já está golfando até, não é filha? Oi, oi, oi. Quer comer também? Por mamar. A Olivia achando que é pra ela. A Olivia agora começou a colocar a linguinha pra fora já tem dois dias. E a gente ligou no médico e eles falaram que pode ser os dentinhos. Porque agora os dentinhos dela já estão apontando, então pode ser, né? Eu não aguento isso. Olha isso, a primeira vez que o Mix coloca a Olivia viradinha. A gente nunca tinha usado esse canguru desse jeito. Vamos ver se ela gosta. Parece que tá gostando. Ai, não aguento essa menina, não. Gostosa. Ela tá amando essa brincadeira. Aqui fica a seção dos carrinhos que dobram. Eu não sei muito bem o nome desse carrinho em português. Não sei como que fala. Dobrável. Essa aqui é a marca do carrinho da Olivia, Kids River. E aí tem ele com preço bom, R$89, só que ele, quando dobra, ele continua bem grande. E tem um da Tico que fica bem pequeno. É esse que a gente tá procurando. E aí, olha, fica as seções separadas por marca. Joye é a marca do bebê conforto da Olivia. We are searching for a buggy that we can take as hand luggage. Yes. Because we can take as hand luggage. Hey, surprise, I didn't say it yet. Surprise. Here are the bugs from Tico. O Mix achou um, ele vai ver como que fica. Infelizmente, eles não tem um que eu tô procurando. Eu já tinha olhado na internet e vi uma mãe também que comprou. E é muito legal, é da Tico. Só que eles não tinham aqui e demora seis semanas pra chegar. Só que eu acho que a gente vai pedir pela internet. Chega rapidinho pela ball.com. A gente sempre gosta de comprar nesse site. Eu só quis vir na loja porque eu queria filmar pra vocês, mostrar mais um pouquinho da loja. E das opções de carrinhos que eles têm. Porque esses carrinhos pra viagem é muito prático, né? E você não paga nada por levar esse carrinho em viagem. A Olivia tava bem cansada. E ó, já tá dormindo. Esse horário, geralmente, ela dorme. Então, a gente saiu com ela, ela fica cansadinha. Essa aqui foi a lixeira que eu comprei pra colocar fraldas descartáveis. E ela não deixa cheiro no quarto. É dessa marca aqui. E ela é boa porque não precisa comprar a própria sacola de refil. Você pode usar qualquer sacola nela. Então, é muito boa. Eu recomendo demais essa lixeira. As outras são bem caras e tem que comprar a sacola própria. Então, essa é ótima e tem várias cores. Eu comprei algumas coisinhas lá na loja Baby Park. Quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês. E outra coisa que eu tava falando é sobre a nossa viagem, né? Nós estamos planejando ir pra Finlândia na semana que vem. E eu tô muito feliz porque o Mikos queria esperar mais um pouco pra gente voar com a Olivia. Mas eu acho que não tem necessidade. Eu acho que é muito bom. É uma experiência boa pra nós como pais e pro bebê também, né? É a primeira viagem de avião com seis meses. Isso é maravilhoso. Então, nós já demos entrada no passaporte dela. O Mikos pagou 52 euros pro passaporte holandês da Olivia. E ele é válido por cinco anos. Ah, outra coisa. Lá na prefeitura, eles nos falaram que a criança com cinco anos, ela fica bem diferente do que é agora, né? Bebezinha na foto. E às vezes pode dar problema em alguns aeroportos. Por exemplo, nos Estados Unidos, dá problema. Então, é melhor. Se o bebê mudar muito a fisionomia até os cinco anos, é melhor trocar o passaporte antes dessa data pra não ter nenhum problema em caso de viajar com essa criança. Nós chegamos em casa e olha só o que nós compramos na Baby Park. Comprei esse kit de colheres. Veio muitas colheres aqui. Elas são molinhas. Então, eu acho que é bem legal pro bebê. Custa R$7,99. E comprei esse kitzinho de escova de dente, que é a partir de três meses. Vem às três. Pra três meses, seis meses e doze meses. E esse custou R$7,99. Ela tá comendo o melão. E ela tá usando o babador que a gente comprou pra ela, que aqui cai a comidinha. Hum! A gente já colocou um ventilador aqui porque tá muito quente. E os videozinhos de introdução alimentar da Olivia vão ficar todos em um único vídeo de introdução alimentar que eu tô fazendo. Tô gravando todas as comidinhas que ela tá comendo. Vai ficar bem legal o vídeo. E ó, nós pedimos o tico mínimo. Acho que é assim que fala. Nós estamos abrindo rápido porque nós estamos saindo. A Olivia já tá no bebê conforto esperando. A gente pagou R$159,00. A gente pediu num dia, chegou no outro. Foi super rápido. A gente sempre compra pelo site ball.com. Então é muito bom. Tanto que ele é compacto. Bem pequeno. Super prático. Olivia tá ali esperando. Tinha ele preto e esse cinza. Eu preferi essa cor porque eu sempre quis comprar um carrinho dessa cor. Então eu gostei bastante. Just don't have anything here. Yes. E hoje eu tô aqui nesse vídeo já de cabelo cortado. Cortei meu cabelo ontem. Fui lá no salão em Amistofen. No salão do Gleiton. Ele é brasileiro. Maravilhoso, gente. E eu tô muito feliz com o meu cabelo. E aqui tá muito quente. Tá 36 graus. Mas a sensação é de 40 graus. Então foi ótimo ter cortado esse cabelo. Que agora eu fico mais refrescada. Então a gente tá muito feliz com o carrinho. E tem também carrinho dobrável desse jeito que você pode colocar o bebê conforto. Eu acho que o Yoyo que fala, a vendedora da loja, nos mostrou. Então fica essa dica porque às vezes compensa mais comprar um carrinho desse do que o outro normal. E aí você fica pagando bem mais caro se for pra comprar tudo. Então vale a pena pesquisar direitinho. Eu escolhi esse carrinho porque essa marca Tico eu já sei que é boa. E foi um preço bom pela qualidade do carrinho. Hoje é segunda-feira e nós estamos indo buscar o passaporte da Olivia. Nós estamos chegando agora na prefeitura da nossa cidade. Essa é a prefeitura de Blumendal. Pegamos o passaporte da Olivia. E olha só, coisa mais fofa do mundo. A fotinha dela ficou muito fofa. Então agora nós temos o passaporte. Vamos viajar na quarta-feira. E eu quero gravar tudo lá na Finlândia pra vocês. E nós já temos vídeos aqui da Finlândia quando a gente foi o ano passado. Então se você não assistiu, assista porque tá muito bonito os vídeos. Hoje eu vou começar um novo vídeo fazendo as malas. O que eu vou levar pra Olivia. Eu tô fazendo uma lista pra eu não esquecer nada. E nos vemos nos próximos vídeos que é sobre a nossa viagem. Então fiquem ligados. Me siga lá no Instagram pra acompanhar tudo em primeira mão. E um beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.